pra cima e o dólar perder a trend bem na trend, voltar pra trend tem que ganhar, o dólar tem que buscar o 8, o 9 o 10, o índice tem que perder essa VWAP, vir buscar o cara aqui, o índice não pode ficar acima do 26 mil, se você tem intenções vendedoras com ele bora pra cima, já vem ganhando aí, cuidado cuidado, cuidado com o índice pode ser um blefe, pode estar chamando você pra ganhar comprar a VWAP, você comprar a VWAP, ele vem de stop vir buscar o cara aqui do 900, genial XP, terra ideal, vendidos no índice, BTG UBS, comprados no índice no dólar, o dólar já estamos fazendo 10 pontos aí, mais, já meta batida bora pra cima, sala operacional stop curta você tinha que ter zerado aqui já, na média de 200, podia até ter abrido uma compra não segura seu take junto com o meu você tem que ir botando no bolso, botando no bolso, botando no bolso, fez pontuação bota no bolso, não coloca a tua saída junto com a minha, eu dou a entrada e você pega a saída, bora pra cima, BTG UBS agora, comprando no índice, estão sendo absorvidos pela XP, XP mandando pra baixo no índice, Santander, ativa ideal comprando o dólar, que é o dólar pra cima, o dólar raspando 8, o dólar raspando 8 vai fazer topo duplo aqui, se ganhar esse topo vem buscar esse topo, se ganhar esse topo vem buscar o topo anterior, tem 3 topos pro dólar ganhar, e buscar o 0% do dia estrangeiros ainda são vendidos no dólar daí isso tá pra cima, bora, virada de chave, treino